Hoje a gente vai jogar Não Aperte o Botão no Roblox! Nós não podemos apertar o botão, como o próprio nome do jogo já diz! A cada vez que o botão é apertado, vamos ter que passar por algum desafio aleatório! Então, é claro que todo mundo vai querer apertar o botão! E agora que você já sabe como vai funcionar, vamos apertar muito o botão! Tá legal? Play! Vamos começar agora! Lembrando, não pode apertar o botão! Mas eu sei que sempre vai ter um espertinho que vai apertar! Tipo aquele ali, ó! Não Aperte o Botão! Apertei! Eu apertei! O quê? Não! Pedras gigantes! Ai, eu tenho que escapar delas! Dá ainda pra escapar? Não Aperte o Botão! Apertei! O quê? Bombas gigantes? Esse é o próximo desafio! Ai, tá legal! A gente não pode ser explodido! Ah, uma aqui? Isso! Outra perto de mim? Será que se eu olhar pra cima eu consigo saber se elas estão chegando? Ai, consigo! Olha, escapei dessa! Pega a moedinha! Peguei a moedinha! Isso! Escapei de todas as bombas! Não Aperte o Botão! Apertei o Botão! O que vai vir agora? Ah, é sério? Cachorros! O que esses cachorros e não pensemos fazem? É isso? Ah, eu tô na cabeça do cachorro! O que é isso? Ah, esse foi fácil! O que foi isso? Não Aperte o Botão! Apertei! Uh! Meteoros estão caindo! Socorro! Ah, eu não tive até apertado! É meteoro! Sai! Salvem os dinossauros! Ai! Salvem o coelho! Não! Socorro! Corre dos dinossauros! Eu não vou deixar nenhum meteoro me acertar! Nenhum! Vem, meteoros! Podem vir! Eu tô ca... Não! Eu caí pra fora! Não! Ai, o que adianta? Fugir dos meteoros, mas cair embaixo! Bem, o meteoro me acertou agora! Não Aperte o Botão! Ah, eu acho que é pra gente escalar! Vamos escalando! Ai! Eu tenho que tomar cuidado pra não... Ai, eu não posso encostar nesse negócio vermelho! Tá legal! Eu consigo! Pula aqui! Pula aqui! Ah, aqui também! Isso! Ai, tem dois lados! Qual que eu vou? Ai, eu vou nesse aqui! Isso! Nossa, que é estreito! Eu tenho que passar com... Não! Ai, eu caí e não aconteceu nada! Então eu acho que eu posso tentar de novo! Eu vou tentar de novo! Ai, pula aqui! Isso! Aqui também! Pula! Pula! Eu não encostei nenhum! Ah, é sério? Acabou bem na hora que eu ia chegar! Se bem que eu não tava chegando quase! Não Aperte o Botão! 3, 2, 1! Que isso? O chão é lava! Ai! É um ringue! Ah! A gente tem que fugir daquele carinha! Ele tá com uma espada na mão! Ah, ele é perigoso! É cada um por si! Sai! Pega ele! Não pega eu não! Ele tá vindo pra cima de mim! Eu vou levar ele pra ele! Sai! Não! Não Aperte o Botão! O quê? O Tsunami tá chegando! Ah, é verdade! Eu tô vendo ele! Ai, eu tenho que subir aqui! Tá! Eu vou subir! Não, não é aqui! Onde que eu vou? Não! O Tsunami acabou comigo! Ai, ai! Não Aperte o Botão! O que é que eu vou fazer agora? Ai, é pra escalar! Tá legal! Eu vou... Ah, não! Ai, o chão virou lava! Ai, tá tudo muito rápido! Eu não tô entendendo nada! Não Aperte o Botão! Tsunamis comem! Ai, de novo! Tá legal! Um Tsunami vai vir! Não, me ajuda! O que eu faço? Ai, tem a escada! Isso! Eu vou conseguir escapar do Tsunami! Isso! Eu consegui! Eu surfo na cara do perigo! Não Aperte o Botão! Apertei! Ah, futebol! Legal! Eu vou fazer um gol! Vem pro fute, vem! Não, a bola caindo longe! O Whale vai fazer um gol! Lá vou eu! E o Whale se prepara! Se prepara! A bola vai longe! O Whale vai dar um chute! É agora! É agora! Ah, acabou, né? Não Aperte o Botão! Ai, agora a gente tem que ficar dentro da plataforma! Ei, eu consegui! Você não! Não Aperte o Botão! Oh, e agora? É pra fazer o quê? Não! Eu não sei! Ai, a gente não pode parar de correr! Não! Corre, corre, corre! O chão tá se destruindo atrás de mim! Esse aqui é legal! Eu gostei! Ai, tá legal! Corre aqui! Isso! Eu vou tentar fazer aquele ali cair! Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice! É só vir por aqui, ó! É só! Eu consegui! Aê! Eu consegui! Eu fui o único que conseguiu só pra viver! Não Aperte o Botão! Apertei o Botão! E agora? O que a gente faz? Ah, escalar de novo! Tá legal! Eu vou escalar! Ai, dessa vez eu consigo! Só aqui! Pula nesse aqui! Pula nesse! Ai, o outro é muito difícil! Ai! Consegui! E agora? Não! Eu tava perto! Ó! Não Aperte o Botão! Ó! Eu tô na galáxia! Cueio galáctico! Tá legal! É só isso? Não tem mais nada pra fazer? Não Aperte o Botão! Ó! O Botão tá pegando fogo! Pegue o extintor e apague o fogo! Ali! Ele pegou! Apaga o fogo! Bem quente que eu tô fervendo! Isso! Apagou o fogo! Agora a gente pode apertar! Quê? Tá pegando fogo de novo? Tá pegando fogo, bicho! Agora eu vou pegar o extintor! Peguei! Isso! Cueio bombeiro! Eu vou apagar o fogo! Apaguei o fogo! Isso! Não Aperte o Botão! Ah! Uma dessas plataformas vai sumir! Ah! Eu vou ficar na vermelha! Eu gosto de vermelha! Ah! É sério? A que eu tava sumiu! E comigo junto! Ai, ai, hein! Não aperte o botão! Apertei o botão! Pela última vez! Ai, a gente tem que fugir do tornado agora! Tá legal! Fui já do tornado! Ai, eu fui jogado pra longe! Não! O tornado me jogou pra tão longe, mas tão longe! Ai, ai! Acho que já chega, hein! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto